Olá, tudo bem? O filme passa na sessão da tarde é o filme Ratatouille um filme que tem animação e comédia um filme foi lançado no Brasil dia 6 de julho de 2007 no Brasil o filme recadou bem as bilheterias os 623 milhões do filme Ratatouille o filme conta a história de um rato vivendo em Paris que sonha em se tornar um chefe esse filme é um ótimo filme uma animação bem interessante ótimo filme o filme teve uma crítica muito boa de 96% de crítica o filme teve crítica positiva de 96% de crítica e o filme ganhou o Oscar de melhor animação do 80º Oscar foi de cada 4º outro melhor trilha sonora original melhor edição de som melhor mixagem de som melhor roteiro original o filme teve adaptações para videogames foi lançado para Nintendo S Xbox Playstation 2 teve indicações de adaptações para jogos videogames Gameboy PSP esse filme é passado na sessão da tarde Ratatouille se você gostou da notícia se inscreve no canal para ter notícia de filmes a próxima tchau se inscreve no canal e até a próxima meu nome é Oscar Smith eu sou super velocista sou muito forte quebro paredes mesmo sendo paredes de mentira eu quebro paredes eu invento raios entro em portais eu meu irmão Sam lutamos contra um vilão Tudor que rápido eu não consigo me defender é muita hora eu explodou meu Oscar Smith e foi minha apresentação como super herói meu nome é Sam eu sou um velocista eu seria o velocista mais rápido do mundo eu vou ser o velocista mais rápido do Flash é assim que a minha história vai continuar eu vou ser que nós que compartilhe eles